Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre comunicação alternativa, trazer algumas ideias do que a gente pode usar, de como a gente pode usar algumas ferramentas aí para comunicação de crianças, adolescentes, trazer algumas técnicas, algumas informações aí para vocês. Então, hoje é dia de falar sobre comunicação alternativa. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Boa noite, primeiramente. Eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, atuo aqui no Japão, atendimento a crianças, adolescentes e adultos com dificuldades de aprendizagem, transtornos, distúrbios, déficit de atenção, hiperatividade, questões com memória, atenção, foco, raciocínio, enfim. Trabalho aí nessa área do neurodesenvolvimento. Gente, então, boa noite para todo mundo. Pessoal que está chegando, se vocês estão conseguindo me ouvir, me dá só um ok, tá? De áudio e vídeo, porque hoje eu preciso que vocês estejam vendo bem, porque tem bastante material para eu mostrar para vocês. Boa noite, Alice, tudo bem? Seja bem-vinda a nossa neuroamiga. Tá me ouvindo, meu bem? Patrícia Barreto, bom dia! Bom dia, Patrícia. Aqui a gente já está de noite de noite, tá no Brasil, né? Essas lives acontecem aqui para o pessoal da pedagogia, da neuropsicopedagogia, que acompanha a página aí da NeuroKids. Obrigada pelo carinho de vocês. E estou trazendo aqui as informações. Às vezes eu falo uma boa noite lá na página e é bom, é porque aqui é de noite, né? Então, mas desculpa, viu, pessoal do Brasil. Aqui a gente está vindo de um Yasumi aí, então a gente teve um período de recesso bacana, que deu para a gente dar uma descansada, aproveitar bastante aí para voltar com as atividades e com o trabalho. Então, estamos todos aí, de volta à rotina. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Fábio Pires... Gente, vocês estão conseguindo ouvir? Se alguém puder colocar no som, só um que o áudio está ok, porque a gente já vai começar a falar sobre os tipos de comunicação. Nas outras lives eu venho falado sobre a questão da audição, a questão da fala, as dificuldades, os distúrbios, tudo que acontece que dificulta as crianças, né? Os adolescentes, enfim, a ter o processo de aquisição de fala correta. Ah, Patrícia, ótimo. Obrigada. A Patrícia colocou que o áudio está ok, Fábio também. Tá, ótimo. Bom, então hoje para a gente continuar aí nessa linha de... de neurodesenvolvimento de fala e audição, vamos dizer assim, nós vamos falar sobre a comunicação alternativa. Por quê? Porque a gente já veio falando algumas coisas que teve de que quando tem dificuldade. Toki Kofuji Haru. Ok, obrigada pelo retorno. Gente, nome nirongô para mim fica difícil, tá? Mas eu estou aprendendo. Logo mais o Hiragana e Katakana vou estar fera, tá? E aí eu vou conseguir ler aí o nome da galera que está com o nome nirongô, mas por hora mil desculpas, Gomen, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre comunicação alternativa. O que é? Como que ela funciona? Tem gente que acha que é indicado, tem gente que acha que não é indicado. Eu, como profissional da área do neurodesenvolvimento, acredito que todo tipo de comunicação, ela é válida, tá? Quando a gente fala de desenvolvimento neuronal, desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, não importa, né? Quando a gente fala desse desenvolvimento, da gente aprender, da gente conseguir entender o processo das coisas que acontecem, como que essas coisas funcionam, eu acho que é válido todos os tipos de recursos, né? Quanto mais recursos a gente tiver para desenvolver qualquer que seja as nossas habilidades, habilidade da fala, habilidade da atenção, da concentração, do foco, a habilidade de escutar também, né? Não deixa de ser, apesar de ser algo que teoricamente a gente já nasce com ela, mas a gente precisa aprender também, né? E aí quando a gente fala da comunicação alternativa é porque a gente já chegou num passo, muito provavelmente, onde aquela criança ou aquele adolescente tem uma dificuldade, às vezes não só física, né? Não só uma questão do aparelho fonológico, enfim, mas existe aí uma dificuldade de processamento dessa informação, que a gente falou também na outra live, né? É sobre a dificuldade dessa informação passar pelo cérebro e ele entender o que está sendo escutado para conseguir falar. Enfim, a gente já conversou um pouco sobre isso nas outras lives. Mas agora a gente está falando sobre que tipo de comunicação, o que eu posso fazer, que recurso eu posso usar. Há muito tempo atrás, né? Uns 10, 12, 13 anos atrás, quando a gente começou a falar sobre comunicação alternativa, ela era principalmente voltada para o autismo, para as crianças dentro do TEA, né? Dentro do espectro autista. E aí foi desenvolvido um monte de técnicas, um monte de material para utilizar para essas crianças. Super válidos, todos eles, quando muito bem aplicados, eles têm um retorno muito grande. Sim, boa noite, meu amor, tudo bem? Estamos aqui nos comunicando, como toda terça-feira, né? Quinzenalmente, eu venho conversar com vocês aí, trazendo esses assuntos da neurociência e neurodesenvolvimento. Então, hoje a gente está falando sobre comunicação alternativa. E uma delas, né? Surgiu há muito tempo, que são os packs, que são essas imagens, vamos dizer assim, que são ilustradas, né? Onde as crianças observam aquilo. Então, o pai, a mãe, o terapeuta, o profissional da área, mostra para a criança, explica o significado daquela imagem e aí ela, sim, passa a utilizar das imagens para se comunicar, tá? Todo o trabalho de comunicação alternativa, ele pode ser feito, sim, pelos pais, né? Pelos professores ou por quem está junto com a criança. Os terapeutas utilizam bastante esse material, ele é muito rico, ele tem bastante informação, então são bastante imagens que dá para a gente fazer praticamente tudo para que essa criança se comunique de uma forma precisa, vamos dizer assim, né? Ampla, porque a gente se comunica, na verdade, não só através da fala, né? Quantas vezes a gente percebe numa expressão facial, numa expressão corporal, num tom, né? Às vezes a gente, quem tem a questão da fala desenvolvida, um tom mais ríspido ou um tom mais calmo. Então, a gente consegue perceber ali o que está sendo expresso naquela conversa, naquela informação. Quando a gente tem crianças e quando a gente tem adolescentes que têm essa dificuldade de falar ou de se expressar, a gente precisa oferecer algum meio, algum recurso para que ela consiga falar, tá? O acompanhamento com um especialista, um fono, um otorrino, ele sempre se faz necessário para a gente saber até que ponto a dificuldade dessa criança ou desse adolescente, ela é passageira. Então, assim, a gente consegue fazer um trabalho de intervenção, a gente consegue ajudar ela ali, e depois ela consegue adquirir aquilo e essa dificuldade some, né? Ou não, ou é algo que realmente a gente tem que estar ali meio que quase todo dia auxiliando, ajudando e dando formas para que ela se comunique de uma forma boa, né? Então, quando a gente fala de comunicação alternativa, a gente não se prende só à questão de fala ou, por exemplo, figura de imagens, né? Então, a gente mostra as imagens e a criança fala. Existem esses recursos, mas existem outras formas também. Hoje em dia, a gente tem um material muito bom que a gente utiliza dentro do setting terapêutico, então, dentro do processo de terapia com as crianças que têm dificuldade de fala ou que têm o distúrbio da fala, crianças que têm apraxia de fala ou que não desenvolveram ainda a fala, então, a gente acaba utilizando esses materiais. E eles são bons porque nos ajudam. Então, a gente começa a dar algumas pistas, por exemplo, algumas pistas visuais para a criança. Então, a gente explica o conceito do que é e a gente fala, né? Eu acho que o que é mais importante é a gente falar para a criança que elas são. Então, quando a gente mostra um uso de imagem, aqui ela está grande, aqui é para ficar melhor no vídeo. Mas, geralmente, a gente usa esse tipo de imagem no espaço. Então, por exemplo, usar o banheiro, a gente coloca no espaço onde a criança vai, né? Vai para o banheiro e aí ela vê a imagem. Então, essas pistas visuais que a gente fala, enfim, esse tipo de recurso a gente deixa para que as crianças se localizem e saibam o que é. Independente de eu deixar o material lá, é importante que eu diga a ela o que é essa ação, tá? Então, mesmo se ela usar, por exemplo, o que a gente chama de PECs, né? Mesmo que ela use os PECs lá onde fala que ela quer comer, que ela quer dormir, que ela quer brincar, sei lá. Vem lá todas as ações do dia a dia e todos os quereres e as informações vêm no PECs. E aí ela pega e utiliza aquilo como uma forma de comunicação. Ainda assim, né? O falar, o adulto que está por trás, falar para a criança sobre isso é muito importante, tá? Mizzu, Jorge, boa noite, boa noite, Júnior, boa noite, Portal Mie. Obrigada pelo espaço, mais uma vez, estar aqui conversando com vocês. Obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouquinho com as mães, né? Com os pais, enfim, com profissionais da área, com as pessoas que têm interesse aí sobre desenvolvimento e neurodesenvolvimento. E conhecer um pouquinho sobre a neurociência e o que ela ajuda a gente no nosso dia a dia. E ajudar também, né? Os filhos, os alunos. Obrigada, então, aí, Júnior, pelo espaço. Obrigada, Portal Mie. Enfim, quando a gente mostra para as crianças esse tipo de recurso, tá? Que a gente traz para elas o que é, como é, para que serve. A gente começa a mostrar para ela que existe uma forma dela se expressar, né? Apesar da comunicação, a gente achar que é algo só falado, ela pode ser feita através das expressões também, como eu falei para vocês. A Kemi Riani, boa noite, seja bem-vinda. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, pode escrever no comentário que hoje ele está lindo aí, aparecendo tudo para mim. Tá? Então, se vocês quiserem colocar aí, pode colocar que eu leio, tá? Se tiverem alguma dúvida e quiserem mandar no inbox também, eu também leio, tá? Assim que possível, eu respondo todo mundo, tá? E aí são ações básicas, por exemplo, do dia a dia, como o escovar os dentes. Então, a gente conseguir mostrar para a criança ou para o adolescente o processo, tá? Quando eles entendem o processo de como as coisas acontecem, fica mais fácil para eles assimilarem as informações e conseguir, de repente, expressar ou se comunicar de acordo com aquilo que ele quer. Então, emoções, sentimentos, sensações de calor, de frio, de estar se sentindo dor ou de estar se sentindo, por exemplo, cansado. Então, são todas as questões que a gente tenta trazer para elas através de imagens para que elas consigam se expressar de uma maneira adequada, né? E de que... E ajuda também o adulto, o pai, a mãe, o profissional que está por trás dessa criança de conseguir ajudá-lo mesmo, né? Auxiliar ali nas suas questões, no que ele precisa. Olá aí, Jorge Lourison está perguntando. Boa noite, como vocês estão passando a pandemia aí? Está tendo serviço? Está tendo serviço. Estamos passando a pandemia com todos os países, né? Um pouco de dificuldade aí em algumas áreas, mas por hora o trabalho em si aqui continua funcionando, né? Na área que eu trabalho, na área de atendimento a crianças e adolescentes, a gente continua fazendo os atendimentos normais. Alguns fazem online, mas o trabalho está normal. Então, assim, não parou, né? Ao contrário do Brasil, que eu sei que os atendimentos reduziram bastante e que o trabalho em si diminuiu bastante. Aqui, por hora, a gente continua, entre aspas, normal, né? Enfim, quando a gente mostra esse material para as crianças ou para o adolescente e traz para ela essa oportunidade, por exemplo, que ela tem de saber que ela precisa de manhã acordar, tomar banho, tomar café, escovar o dente e realizar uma próxima atividade. E aí, a gente acha esse material que eu estou mostrando para vocês em internet, tá? Então, vocês busquem aí, quando vocês darem busca por PECs, vocês acham, tá? A única dica que eu dou é, vai utilizar esse tipo de informação com criança, com adolescente, funciona também? Vai. Fale a ação. Toda vez que ela pegar a imagem e mostrar para você, ou utilizar as pastas que a gente utiliza no PECs, eu vou mostrar para vocês a imagem. E se comunicar, né? Expressar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está precisando, é importante, super importante que vocês falem, sim, o que a ação que ela está querendo. Então, por exemplo, aqui tem um modelo para vocês, né? Aqui são umas pastas que pode usar por pasta, pode deixar... Eu vou mostrar um outro tipo de modelo que a gente pode usar. Mas aqui são umas pastas, ainda que mais são umas folhas mais duras, com velcro, né? E aí, a gente deixa o material para a criança, o material que ela vai usar, por exemplo, junto para ela, ela só tira e gruda, tá vendo? Então, por exemplo, eu quero... E aí, tem alguns materiais que eles conseguem montar de nada, Alair. Eles conseguem montar frases, inclusive, né? Quando bem orientado, o uso do PECs, desse tipo de comunicação, criança ou adolescente conseguem, inclusive, formar algumas frases mais complexas. E é bacana também, né? Porque eles conseguem se expressar de uma maneira boa. Então, ela pode fazer isso. Ela vai tirando as imagens e aí ela preenche com a ação, eu quero, eu não quero, e aí ela coloca ali o que ela... Por exemplo, eu quero beber água. Então, ela põe a imagem do eu quero, ela retira a imagem do beber água e ela cola, né? E aí, ela entrega ou mostra para alguém, enfim, que está com ela ali, essa outra tira com essas informações. É super bacana, é válida. A criança não deixa de se comunicar pela ausência da fala, mas repita, né? Então, assim que a criança te entregar ali a tira, você fala, ah, você quer beber água, você não quer dormir, né? Então, é importante também. E aí, existe não só esse tipo dessa pasta, onde a gente vai grudando e colando, a gente tem uns quadros também, onde vem com, a gente consegue também, ela faz mais ou menos a mesma função, né? Da pastinha que a gente mostra. Todos eles têm o mesmo, o objetivo final, vamos dizer assim, que é garantir a comunicação dessa criança, garantir a comunicação desse adolescente, tá? Desse adulto, seja quem for. Mas a gente consegue utilizar também. Então, a gente põe aí, mostra para ele, e ele vai lá, às vezes ele aponta ou ele arranca a imagem e te entrega. O resultado final é o mesmo, tá? É ele conseguir se expressar, ok? E a gente tem também essas opções assim, que a gente põe num flipzinho, né? E aí vem também o meio da criança ou do adolescente se comunicar. E também dá muito certo, esse material você consegue deixar na mochila da criança, pendurada no estojo, enfim, porque ele vira tipo um chaveirinho, ele abre aqui, ele é quase um chaveirinho, né? E aí também fica com as informações aí que a criança precisa ter em mãos, ler para poder passar para a gente a sua necessidade, né? Para ela conseguir se expressar de uma maneira que ela faça compreender e que o adulto ou o profissional, enfim, esteja por trás dessa criança, consiga entender o que está acontecendo. Então, esse aqui também é um recurso, é um tipo de material que também dá para usar. Ele tem mais o mesmo efeito do quadro e das pastinhas que a gente faz, né? Das plaquinhas de comunicação também. E a gente tem um outro material que agora fizeram, que é muito super bacana, que eu ainda não tenho, não comprei, mas eu já quero ter, que são as pulseiras, tá? Ela tem a mesma finalidade também, né? Óbvio que é da criança se comunicar, da criança conseguir dizer o que quer, o que pretende, mas ela é por pulseira. Então, é esse material aqui. É só para vocês verem. Tá vendo? Então, vem lá o comer, dormir, se ela está bem, se ela não está. A criança utiliza essa pulseira, tá? E aí ela vira e ela aponta, por exemplo, para o que ela está querendo, para o que ela está sentindo, para o que ela está necessitando e precisando no momento, né? O uso da pulseira, ele é indicado para quando a criança já passou por esse processo de assimilação, tá? Então, quando ela já entende como que funcionam os cartões, né? Quando ela já sabe como funcionam os cartões, quando ela já tem a informação do visual, tá? Então, quando ela já sabe a representação das imagens, quando ela sabe o que a imagem representa, tá? Então, quando ela tem essa ideia, ela já sabe o que é, ela consegue ir para a pulseira. O recomendável da pulseira é que seja mais para os maiores, tá? Acho que para os maiorzinhos assim de 8, 9, e a turma, né, que já está na adolescência, eu acho que ele fica mais fácil. Por quê? A pulseira, ela é muito pequena, então, é até uma questão de visão, né? Dela conseguir enxergar o que está ali para ela conseguir se expressar. Então, quando a gente começa... Por isso que eu falo tanto da intervenção precoce, né? Da gente começar desde cedo, de começar desde a base, de quanto menorzinho, melhor é. Porque quando a gente começa a passar esse tipo de conceito para as crianças, fica muito mais fácil dela entender, né? O que ela precisa saber para conseguir saber se expressar. Então, quanto mais cedo, melhor é. Passou por essa fase, passei por esse período, a criança já assimilou, ela já entendeu como que funciona, o que é cada imagem, o que é cada ação, como que tudo isso funciona, eu consigo ir diminuindo o recurso. Então, de repente, eu vou lá para o flip até a gente conseguir chegar no uso da pulseira, tá? Justamente por ele ser um pouquinho menor, né? É um bracelete, na verdade, acaba sendo uma pulseira bracelete. E aí vem... Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá dando para ver, gente, as imagens? Se alguém puder me dar um... um ok se o que eu estou mostrando para vocês, vocês estão conseguindo ver? Porque para mim aparece a imagem, tipo, normal, assim, mas eu não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem de tudo que eu estou passando para vocês. Alguém consegue me dar um ok aí, por favor? É, porque senão depois eu... Eu tento... Colocar nos comentários, de repente. Vocês estão conseguindo ver, gente, as imagens? Ah, tá. Tá, tá legível. Ah, tá bom. Porque, de repente, começa a mostrar um monte de coisa e não chega... E fica embaçado ou alguma coisa assim para vocês. Mas tá, Lery. Obrigada. Tá, tá legível. Então, tá bom. Bom, a pulseira, ela faz, às vezes, também do mesmo... Ela faz o papel, no caso, do uso do PECS. Como a gente, às vezes, tem a pasta e ela, geralmente, é uma pasta grande, né? Aquela que a gente forma frases, porque a gente põe a ação, as informações, a criança tira as imagens de cima e cola na parte de baixo. E ali ela consegue fazer, através das imagens, a sua expressão que ela quer ou não. Mas não dá para a gente, por exemplo, dizer, vai num parque, vai num restaurante ou vai fazer um passeio, alguma coisa assim, e a gente, de repente, levar um material muito grande. Então, faz a opção por um material menor que tem a mesma finalidade, né? Esse aqui, no caso, é de ações, né? Então, é o que as crianças fazem. Mas a gente tem também o de sentimentos, né? Então, o que... Se tá triste, se tá feliz, se tá bravo, se tá com raiva. Então, é importante também a gente tá andando, de repente, com um material desse pra auxiliar, tá? Teve gente que já me perguntou se o uso desse tipo de material é indicado pra crianças regulares, vamos dizer assim, pra crianças que não tenham tanta dificuldade, por exemplo, que não tenham transtorno ou que não tenham um distúrbio, que não seja diagnosticado. Eu, particularmente, acho que todo o material, todo o recurso que a gente tem que auxilia no desenvolvimento dessa criança, de qualquer criança, né? E a gente também, enquanto adulto, eu acho que é válido, tá? Se dá super certo pra eles, dá também certo pras crianças neurotípicas, vamos dizer assim, né? Crianças que não têm nenhum tipo de distúrbio transtorno do desenvolvimento. Então, acho que é válido também. Claro que a gente usa de uma forma diferente, né? A gente usa como um apoio, né? A gente usa como uma estratégia pra que a criança aprenda, por exemplo, mas a gente não fica usando isso como um recurso eterno, por exemplo, né? O lavar as mãos. A gente vai usar como uma criança que não apresenta nenhum tipo de transtorno do desenvolvimento, a gente usa como material de apoio, tá? Então, a gente mostra nas escolas esse ambiente, ele meio que existe já, né? Dos locais terem todas as suas identificações. Então, isso acontece. Fica, né? Fixado ali no espaço, mas não... Pra criança típica, não tem muito, sabe? Não tem muito porquê de ir em casa, por exemplo, pra você ficar ali o tempo todo com esse material fixado. É bacana de você mostrar, você apresentar. E quando você percebe que o seu filho, né? O seu neto, a sua neta, enfim, que ele entendeu o conceito, aí você já pode tirar, tá? Você não precisa deixar. Agora, se é uma criança que tem um pouco mais de dificuldade, aí a gente tem que deixar ali até pra ela poder utilizar. Como eu falei, de repente ela mesma mostra ali o que que precisa e aí você não fica tentando adivinhar o que que a criança tá sentindo ou o que ela tá precisando fazer. Desde que você fale as ações pra criança, tá? Vamos sempre estimular a fala. Não é possível a fala por questões fonoaudiológicas, por questões realmente clínicas, vamos dizer assim. Vamos estimular o ouvir, tá? Porque nem toda criança que tem dificuldade pra falar ou que não fala, ela não ouve, né? Então, às vezes ela não fala, mas ela escuta, ela é ouvinte. Então, por que que eu vou tratar essa criança, esse adolescente como uma criança que não precisa, uma adolescente que não precisa ter contato auditivo com o mundo porque ele só não fala, tá? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado em relação a isso. avaliação com profissional, fonoaudiólogo, otorrinho, é extremamente importante, mas um acompanhamento neurológico nesse sentido também ele faz toda a diferença, tá? E aí a gente tem também vários recursos. Um deles, por exemplo, esse brotezinho, ele fala, né? Hoje eu estou me sentindo, como estou me sentindo hoje. Então, aí vem, pra quem conhece, né? As crianças, as adolescentes, às vezes já conhecem o filme e aí sabe que esse é o material do Divertida Mente. ele foi comprado lá na Disney e aí tem lá, vem as carinhas, né? Da alegria, da nojinho. Então, se a criança não está sentindo bem, está enojada, ela vira. Se ela está triste, ela vira também. Então, ela vai ali, se ela está com medo, ela vai virando o broche. Isso fica fixado na criança, na roupa da criança ou na roupa do adolescente também, né? E aí, ele consegue dizer, a gente só de olhar, de olhar para o adolescente, para a criança, a gente consegue ver qual é o sentimento que está ali naquele dia, como que ela está se sentindo hoje. geralmente, as crianças com dificuldade de comunicação, eles são muito retraídos. Os adolescentes, então, se fecham mais ainda naquele mundo. E aí, fica muito mais difícil da gente chegar, da gente acessar qualquer tipo de informação com eles, né? Então, de repente, o uso desse tipo de material ajuda bastante. Então, você olha lá, de repente, ele não está no seu melhor dia, vamos dizer assim, e aí, quando você chega perto da criança ou do adolescente principalmente, ele está lá, esse bonequinho é o bonequinho da raiva e representa que a pessoa está com raiva, está brava, enfim, né? Então, você bate o olho ali no adolescente, você vê na roupa deles, fala, e hoje, agora, eu não vou lá falar porque está meio nervoso e não vai adiantar, tá? Quando a gente não se comunica, quando a gente não se expressa, a nossa ansiedade aumenta muito e com a nossa ansiedade, o nosso nervosismo também aumenta muito e aí, a gente se desregula, né? A gente que é falante, a gente começa, às vezes, a gente briga, a gente explode, a gente grita e aí, a coisa não funciona muito bem. Agora, assim, imagine uma criança e um adolescente sentindo tudo isso e não conseguindo expressar. Então, assim, é muito difícil também, tá? Mas, esses tipos de recursos nos ajudam a ajudá-los. Olé, eu estou assistindo até o final, estou achando bem útil essas informações, ajuda muito isso. Obrigada. Gente, compartilha a live para que possa chegar aí nas mamães, nos profissionais da área, nos profissionais da saúde, nos terapeutas que trabalham com crianças com dificuldade de aprendizagem ou com atraso de fala, enfim, porque realmente a gente tem bastante material, tem bastante coisa que ajuda muito. A gente que é da área, a gente já conhece, então tem muita coisa que a gente sabe que funciona ou só não sabe como funciona direito, né? E aí, a live está aqui para isso, para a gente trazer essas informações de como que isso funciona, de que se dá certo ou não, tá? Esse tipo de material que eu mostrei para vocês, a gente geralmente usa dentro do processo de terapia ou em orientação a pais, que aí eles conseguem estar trabalhando também dentro de casa com as crianças e com os adolescentes nesse sentido. Mas, além disso, existe hoje, na nossa era da tecnologia, os apps, que são basicamente esse mesmo material, essa mesma estrutura de fala, de comunicação, vamos dizer assim, só que virtual, né? Então, é através de jogos, as imagens são feitas como games. E aí, a gente consegue baixar esses apps pelo celular ou pelo computador, enfim, e ali fica o material para as crianças e os adolescentes utilizarem também. Como a turma dos maiores, ele funciona muito, porque eles ficam muito logados, eles gostam muito do uso da internet, e aí esse tipo de comunicação, esses apps, né? Funciona bastante também e dá muito certo com eles, tá? Outra forma que a gente, eu vejo que tem dado muito certo, que muitos adolescentes, principalmente os adolescentes, eles falam bastante através de desenhos, então seja desenho no papel mesmo, pegar o papel, fazer o desenho e aí fazer representação do que eles estão sentindo, do que eles estão passando, ou YouTube, né? Tutorial de YouTube, tem muitos deles que tem canais, né? No YouTube, e aí eles conseguem, através do desenho, ali do anime deles, trazer o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando. Então, isso também é uma forma de comunicação alternativa. Quando a gente aprende a ler, quando a gente aprende a entender essa forma como que os adolescentes, as crianças se expressam, fica bem mais fácil, né? Lógico, a gente precisa ensinar primeiro o processo pra eles, mostrar o que é, como que funciona, pra que depois eles consigam manifestar os desejos, né? Eles expressarem aquilo que eles estão sentindo, a forma com que eles estão sentindo, e aí se a gente proporciona, por exemplo, esse tipo de material, seja eletrônico, através dos apps, dos jogos, seja ele em material físico, ajuda muito, né? Pra que eles entendam como funciona esse desenvolvimento e essa comunicação alternativa, vamos dizer assim, tá? O mais importante que eu sempre falo pras mães que chegam lá pra fazer consulta, pra fazer, às vezes, anamnese, ou pra querer saber como que eu faço, eu uso ou não uso, é, utilizem-se do recurso que você tem em mãos, né? Conheça aquele recurso que você tem, saiba o que que você precisa usar, o que que você precisa fazer pra que ele se expresse. eu mega concordo com o trabalho de todos os profissionais, acho a fonodiologia essencial, a psicologia essencial, a fisioterapia essencial, acho tudo muito essencial, mas eu, independente do profissional que você vai levar teu filho, ou aonde você vai levar teu filho, eu acho que o que você faz na sua casa de verdade com ele, ele vale muito, mil vezes mais, porque não adianta a gente fazer um trabalho lindo e maravilhoso dentro de um processo de terapia e ele sai de lá, ele sai, fecha a porta, parece que zerou, que não tem nada, então, não vejo muita validade nisso, então, quanto mais vocês, pais, profissionais da área, conseguirem levar esse conhecimento pra fora, muito melhor é, tá? Então, pais, procurem saber o que é, procurem saber como funciona, busquem recursos, metodologia, vocês que fazem, tá? O que que vai fazer, como é que vai usar, isso é muito de feeling, né? Feeling de pai e mãe, porque a questão é, permita que a criança e o adolescente se expressam, permita que ele consiga dizer o que está sentindo emocionalmente, o que está sentindo fisicamente, e assim, se isso for pela fala, ótimo, muito bom, se não for, que seja pela maneira que for, tá? Então, eu acho que esse, esse, vocês saberem olhar e saberem encher, se vocês realmente souberem enxergar isso, vocês vão sim se comunicar com o filho, com o adolescente, com qualquer pessoa de uma maneira real e efetiva, tá? É isso, gente, né? Acho que não importa só a gente se comunicar, acho que o que importa é a gente ser entendido, e é isso que a gente precisa em todos os sentidos, né? Olá, Irene, hoje vou te responder em box a pergunta do curso da mensalidade, Cris, um beijo grande, maravilhosas informações, obrigada, obrigada por vocês terem assistido e acompanhado a live, obrigada por estar comigo pelo espaço de novo, gente, eu aguardo vocês daqui a 15 dias, a gente vai continuar aí trazendo sim informações sobre desenvolvimento infantil, sobre o neurodesenvolvimento, desenvolvimento de adolescentes, de adultos, enfim, vamos continuar aí com os nossos papos quinzenais sobre a neurociência e o neuroaprendizagem. Se vocês quiserem saber mais informações, eu vou pedir pro pessoal do portal MIE colocar aí o endereço da minha página, Neuro Kids, vocês encontram lá bastante informação, lá direto vocês encontram o canal pra poder falar comigo, então é só entrar lá, Neuro Kids BR, apesar de ser BR, eu tô no Japão, né? mas vocês encontram as informações lá e lá é um caminho de a gente conseguir falar direto, ok? Gente, obrigada, boa semana pra todo mundo, eu espero vocês aí daqui a 15 dias pra gente continuar o nosso papo, ok? Beijo grande, boa semana! boa semana!